Fiqueiros, você não se assuste com o título desse vídeo, não é clickbait, é verdade. Veículos Ford, SUVs da Ford, estão pegando fogo, exatamente. Eu vou ler para vocês essa matéria que me foi enviada por alguns inscritos nossos, e eu quero ver a matéria e confirmar com vocês. Neste site, automaz, automaz, quem ficou sabendo dessa notícia? A grande mídia falou dessa notícia? Alguém ficou sabendo, a não ser aqui do BDA 4x4? Não que eu estou querendo ser um canal jornalístico, eu vou só comentar a matéria. Até agora eu vi mais esse site aqui. Mas vamos lá, vamos comentar, diz assim, o título. Ford recomenda para SUVs na rua para que sua casa não pegue fogo. Parece uma piada de mau gosto, né Guerreiro? Parece uma piada de Dinas Bruxas. Incêndios espontâneos têm ocorrido em SUVs da Ford, SUVs da Ford, depois de estacionados e parados por algum tempo. Pelas barbas do profeta, Guerreiros. Se isso é real, a Ford tinha que fazer o quê? Recolher todos os carros suspeitos de incêndio e fornecer outros carros para os proprietários? E não mandar parar fora de casa? Mas vamos ler a matéria e depois a gente cometa ponto por ponto. Diz assim, ó. A matéria do Fidel falando de jornalista aqui. Falou assim, ó. Já imaginou estacionar seu carro em casa e depois de alguns minutos perceber que ele virou uma chasqueira gigante? Aperto o número 1, liga. Ligou. Legal, né? Começou de maneira pândega, né? Começou de maneira... Como se fosse engraçado. Pois isso está acontecendo com dois fios da Ford. A situação é tão perigosa que a marca do rolo azul... Vídeo! A situação é tão perigosa que os donos dos utilitários não os estacionam dentro da casa, preferindo a rua. Por conta disso, a Ford anunciou o recalho de 39.013 unidades do Expedition e 6.302 unidades do seu primo de luxo, Lincoln Navigator. Nenhum dos dois é vendido no Brasil oficialmente. Portanto, fique tranquilo. Não haverá casos de garagens pegando fogo por nada, por causa de um SUV da Ford. Fique tranquilo. É a outra família em outro país que está correndo risco de uma incendiada, não a sua. Isso me lembra uma frase de seguinte. Não se preocupe que essas coisas só acontecem com os outros. Essas coisas. O carro pegar fogo. Isso acontece só com os outros. Pois os outros também pensam as mesmas coisas. Ou seja, nós somos os outros. Para os outros, nós somos os outros. Ou, não se preocupe que o seu vizinho pensa que isso só acontece com o vizinho. Entendeu? Gente, que absurdo, né? Fique tranquilo. Até o momento, 16 casos de incêndio envolvendo os dois SUVs da Ford foram registrados nos Estados Unidos. E uma investigação foi aberta em março deste ano. Coincidentemente ou não, desses 16 SUVs flamejantes, 14 eram de locadoras e apenas dois comprados por particulares. As locadoras não comentaram o caso ou foram específicas quais eram. Beleza. Aí o Ford Expedition tem essa nova grade da linguagem oficial da Ford, né? Essas duas barras horizontais ali conectando os dois faróis. Se não se chama Maverick, vai ser na Nova Ranger, enfim. Olha a foto. Olha a foto do vídeo aí. Além disso, do total de casos de incêndio, 12 SUVs pegaram fogo enquanto pararam. E apenas quatro com o carro em movimento. Apenas quatro pegaram em movimento. Imagine você com a sua família dentro de um carro desse, num túnel. Cinco e meia da tarde, na hora do rush, e o carro começa a pegar fogo. Quando é que você sai dentro do carro? Como você sai de dentro de um carro em chamas dentro de um túnel? Ou você morre apropelado ou você morre queimado? Não, vou ligar o pisca-alerta, não precisa, o carro está pegando fogo. As pessoas que vêm de trás não vão ver, o caminhão que vem lá atrás não vai ver. Ou vai tentar parar e não vai conseguir. Aí ele coloca apenas quatro. Imagine que fosse numa empresa aérea que falasse assim. De cada cem voos, apenas quatro caem. De cada cem voos ou uma maternidade. De cada cem nascimentos, apenas quatro bebês morrem. E o mais espantoso dessa matéria. Então o subtítulo. Problema sem solução. Por não saber ainda a causa do incêndio, a Ford não tem uma solução para o problema. Contudo, as revendas já podem receber os veículos para o pátio. Mas a marca recomenda que Lincoln Navigator e Ford Expedition sejam estacionados para fora de casa, com o objetivo de minimizar os efeitos de um possível incêndio. Ou seja, se pegar fogo, não pega na sua casa, pega só no carro. Ao menos a Ford notificou que o problema afeta somente as unidades de Expedition e Navigator, produzidas entre 1º de dezembro de 2020 e 30 de abril de 2021. E aí acaba a matéria, certo? E tinha o nome do jornalista aqui, João Obrigato, o autor João Obrigato. Muito bem, guerreiros. O site, o link está aí na descrição do vídeo, né? Para a gente dar o devido crédito. Bom, guerreiros. E o João Obrigato escreveu a matéria, certo? Guerreiros, vamos falar a verdade. Por que essas marcas se envolvem tanto com esses problemas... Problemas sérios de qualidade? A mecânica desses dois veículos aqui não será utilizado no Brasil, certeza? A mecânica desses carros não serão utilizados no Brasil. No Arrange, numa Maverick dessa aí. Naquela outra que veio da China lá. Território. Não será usado? A Território acho que não, porque é um carro chinês, né? Como no inglês da Ford. E os outros? Estão pensando em trazer aquela antiga Ford Explorer para o Brasil, lembra? Aqui estão usando o nome Expedition. Se trouxeram essa Ford Explorer, vai ser esse carro tropicalizado. Vai ser essa mecânica tropicalizada aqui no Brasil. Vocês lembram dos Onix pegando fogo? Eu fiz até um vídeo plantão aqui no canal. Esse vídeo aqui, ó. E parece que a grande mídia não está noticiando isso, não é mesmo? E olha só que... Ford recomenda para ser SUVs na rua para não pegar fogo. Parece até uma piada de mal gosto, como eu disse no começo do vídeo. Não parece, gente? Coloquei meu bone Ford. Na quinta-feira, estou colocando esses vídeos de temas temáticos. Vão ter causos de oficina e esse aqui, como eu estou falando agora, a opinião do Netão. Minha opinião, guerreiros. Esses veículos foram vendidos 39 mil do X-Porter e 6 mil do Navigation. Tem que ser recolhidos e recomprados pela marca. Recomprados pela marca. Naquele filme Clube de Luta, tem uma parte interessante sobre isso. O protagonista é o Brad Pitt e o Edward Norton, certo? E o Edward Norton, que é o protagonista, o Brad Pitt é tipo uma projeção dele mental. Ih, quando tem o final do filme, né? Mas ele, ele é perito em seguros, ele vai lá e fala que as marcas, Elas preferem deixar o carro com defeito e é um carro que incendiou. É um carro que incendiou no filme. Olha que coisa. É um carro que incendiou nesse filme e ele fala que prefere deixar o carro com defeito porque é mais barato você lutar na justiça contra os possíveis donos que vão entrar na justiça do que consultar milhares de carros com aquele defeito. E a Ford ainda não descobriu o defeito. Pode ser ainda mais urgente recolher esses veículos. Ah, falou ali que as concessionárias estão autorizadas em receber os carros, não é isso? Beleza. E se pegar fogo na concessionária? E mais, vai ser fornecido um carro reserva para esses clientes até que o seu carro seja consertado? Não tem esses detalhes na matéria, pesquisarei mais o assunto, comentarei em breve em outro vídeo se preciso for, mas aqui eu queria comentar a reportagem, esse fato que a Ford está sofrendo com esses incêndios nos seus veículos. Infelizmente, a gente tem que ficar muito esperto, eu realmente, eu não tenho nada contra a Ford, nada contra, eu recomendo veículos japonês, sedãs, caminhonetes, SUVs, japonês, japonês. Beleza? Olha aqui, minha jaqueta Mitsubishi aí, para aquecer nesse inverno. Então, gente, é complicado demais essa notícia, a Ford tinha que ser mais enérgica. Eu me lembro dos tapetes, já falei em outro vídeo, dos tapetes Corolla que embolavam, né? Por que será que a Ford não foi proibida de vender carro com 16 carros pegando fogo? E 4 carros pegando fogo rodando. Imagine-se, você tem aquele filme Carro Desgovernado, onde o carro não consegue parar, é um carro automático e não consegue parar. E, se eu não me engano, é um Ford Maverick nesse vídeo, nesse filme. E, se eu não me engano, faz tempo que assistir, esse filme é baseado em fatos reais. E aí, o carro não consegue parar, gente. Agora, imagina você dentro de um carro, num trânsito intenso, e o carro pegando fogo no momento que você não consegue parar, num viaduto, numa ponte, num trevo, num centro de uma cidade. Como você vai descer com sua família, cruzar a rua? É complicado, gente. É complicado. Historicamente, é forte que esses problemas crônicos de qualidade, câmbios que estragam, motores que estragam, carros que pegam fogo, infelizmente. Beleza, guerreiros? Eu queria comentar isso com vocês, essa matéria que me chamou a atenção demais, pessoal me mandou, uns inscritos me mandaram, pedindo minha opinião. Então, nos vídeos de quinta-feira, como eu já disse, repetindo. Vamos fazer esses carros de oficina, quando tivermos para contar, ou essas matérias interessantes, para a gente ficar sabendo por dentro do mundo do 4x4. Show de bola? E vamos pesquisar que plataforma é essa que utiliza esses veículos, se elas não vierem para o Brasil, em forma de outros domes. Por exemplo, como eu comentei, Ford Explorer. Quem lembra, no Brasil, na década de 90, tinha uma Station Ego, como essa, uma SUV, baseada na range, chamada Explorer, que era a concorrente da Blazer e da SW4 na época. Então, estão falando em trazer isso novamente para ela, e não vão criar uma Explorer. Vão pegar um carro como esse, essa Navigator, e batizar, e somente rebatizar. Beleza? Então, guerreiros, fica essa dica aí, esse comentário para vocês aí. Pensem mais, essas matérias muito eufemísticas, né? Apenas quatro pegaram fogo, começando com a piada, seu carro se transforma em uma churrasqueira gigante. Gente, isso é sério. Porque ele vai te dando, falando o que está acontecendo, e vai preparando seu espírito para achar bem legal a coisa. Será que teve alguém que leu essa matéria em Rio? Falta empatia, meu amigo. E outra coisa, outra desconfiança que eu tenho, será que foi somente 16 veículos mesmo? Claro, não poderia ser nenhum. Não pode nenhum veículo pegar fogo. Com tanta tecnologia que temos hoje, um erro de projeto desse, é muito complicado. Ainda mais que pelo que aparenta, não é externo. Aí ele falou ali, que são veículos de locadora, tá? Mas o que tem isso a ver? Então não pode eu rodar muito, é isso? O carro veio para rodar pouco, porque o de locadora roda muito, né? Vários donos. Enfim, tirem vocês as conclusões. Na descrição do vídeo tem o link dessa matéria, beleza? E essa aqui é o pneu do letão. Dessa maneira, nós chegamos mais um vídeo calça. Chegamos ao fim de mais um vídeo de quinta-feira. Os vídeos temáticos do canal. Temáticos, diversos e descentralizados. Beleza? O que aparece, a gente mata no peito, chuta no ângulo e marca o golaço e corre para o abraço. Fui! E aí, Guerreiro? Vá abanando aí. O que é a banana? Vá abanando aí. Guerreiro, já que estamos no inverno, né? O que vocês acham? Nada melhor que uma jaqueta Mitsubishi? Hã? Nada melhor que uma jaqueta Mitsubishi para nos aquecer nesse inverno? Hã? Né, Cedric? Não sei. Né, Givas? Entenderam? Já que tá Mitsubishi para aquecer? Entenderam, né? É claro.